Olá pessoal, eu sou o Silvão Max e hoje eu vou mostrar para vocês aqui a como vocês acelerarem o desempenho de quando você liga o seu Android. Bom, se caso na hora que vocês ligam o Android vocês veem que o seu sistema parece aqueles computadores dos anos 90 que demoravam uma hora para ligar, hoje nós vamos resolver esse problema aqui com o aplicativo Startup Manager, deixe na descrição do vídeo, se caso vocês quiserem baixar e instalar, beleza? Então vamos lá. Bom, antes de ir para o Startup Manager eu vou explicar porque realmente demora para você conseguir ligar o seu Android. Bom, a maioria dos sistemas eles iniciam com vários aplicativos, quanto mais aplicativos você instala, a maioria deles vem com a função de iniciar junto com o sistema e vários aplicativos sobrecarregando, isso faz com que o aplicativo demore muito mais para poder ser inicializado, pois tem que iniciar um por um. Então vamos aqui. Bom, aqui ele vai dar uma lista aqui, vai dar umas três listas, aqui você é para adicionar coisas aleatórias, aqui é para adicionar itens e aqui são os aplicativos que você baixou e aqui são aplicativos do sistema, ok? Tá, vamos aqui agora primeiro, vamos aqui colocar, vamos aqui desativar os aplicativos que iniciam com o sistema que eu instalei, vamos aqui desativar o Lite, vamos aqui desativar aqui tudo para ver o desempenho. Bom, antes de a gente realmente ver como é que fica, eu vou reiniciar aqui para ver o tempo em que o sistema demora a iniciar. Eu não vou cortar nada, eu só vou ver aqui o tempo que ele vai demorar para reiniciar. Vamos ver aqui o tempo. Pronto, ele já iniciou. Agora vamos voltar no aplicativo e vamos aqui desativar todos esses aplicativos que estão iniciando com o sistema. Se você ver que todos estão em azuis aqui, são aplicativos que estão iniciando com o sistema, ou seja, esses aplicativos tem que parar. Se você ver que eles estão apagados assim com mais, é porque eles não estão mais sendo inicializados para o sistema. Então eu vou parar todos esses aplicativos aqui até a gente conseguir aqui não precisar mais deles. Aqui embaixo, se caso você quiser desativar tudo, como eu queria fazer, tem um botão aqui, disable all, quer dizer, que é para desativar todos os apps de usuários. A gente depois vai para a guia do sistema. O sistema a gente não pode fazer isso porque tem aplicativo que é importante para ser inicializado com o sistema. A gente aqui vai esperar, pronto. A gente vai esperar aqui, pronto. E aqui, tem aqui, vamos aqui desativar aqui alguns aplicativos que iniciou com o sistema. Então, temos, vamos desativar aqui os dados móveis, vamos desativar aqui outras coisas, mas não vamos desativar muita coisa do sistema não, pois pode ser até um pouco perigoso. Então, agora vamos reiniciar aqui os nossos dispositivos Android. Você vê que só ficou quatro, que esses quatro aqui realmente não param mesmo. desativar aqui, agora vamos aqui reiniciar o nosso dispositivo sem cortes para ver quanto tempo ele demora para reiniciar completamente. pronto. Como você pode ver, ele teve uma velocidade até bem maior, bem superior mesmo ao aplicativo. Então, essa aí foi a maneira aí de resolver todos os seus problemas, se caso aí, se você não conseguir resolver, se caso o seu dispositivo demorar para inicializar, beleza? Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo, compartilhe o vídeo para que todo mundo possa bem, e também se inscreva no canal e favorite o vídeo, beleza? até a próxima e muito obrigado!